Poderia ser uma cidade de qualquer parte do Brasil, mas a reportagem que você vai ver agora foi gravada em São Gonçalo, Estado do Rio. Aqui vivem 900 mil pessoas. A Prefeitura administra um orçamento estimado esse ano em quase 270 milhões de reais. O secretário de governo, planejamento e controle interno do município é procurado todo dia por gente que quer discutir questões de interesse público. Mas recebe também visitas frequentes de quem quer propor negociatas, propinas, comissões ilícitas. Por isso eu concordei com a proposta do Fantástico, de me fazer substituir aqui por um repórter, para que vocês pudessem livremente gravar e verificar o que eu ouço diariamente. O secretário se afastou do cargo por um mês. Durante esse tempo ele foi substituído pelo repórter Eduardo Faustini. Câmeras e microfones foram escondidos no gabinete para registrar todas as audiências concedidas pelo repórter, que se fazia passar por secretário interino da Prefeitura. Em algumas situações, as gravações ocorreram na presença do próprio secretário. A Câmara Municipal de São Gonçalo é composta por 21 vereadores. Um dos que tem se destacado em críticas ao prefeito é o vereador Ricardo Castor, que também faz uma visita ao secretário. Primeiramente, pedir desculpas e dizer para o senhor que eu estou fazendo política. Eu sou um vereador sozinho, então eu tenho que lutar para as armas que eu tenho e que eu posso. Miguel Nogueira, o advogado do vereador, participa da audiência. Aqui, eu não vou conversar com o senhor, na sala do senhor. Eu converso com o senhor em outro local, onde eu vou marcar, eu converso com o senhor, tá bom? Não precisa se falar, se escreve. O vereador avisa que a negociação deve prosseguir com o advogado. O meu advogado vai conversar com quem é meu advogado, ele tem toda a total liberdade, que é um cara que está junto comigo. O vereador Ricardo Castor sai da sala. O mistério fica no ar. Por que ele não queria falar ali? O advogado responde. Eu não quero tocar em dinheiro com você. Nem? Dinheiro. Tá bom, então fala aí. O advogado puxa uma lista de papel. Independente dessas coisas, 30 por mês e 50 agora é pra compensar os atrasados. 30 mil por mês e 50 mil agora. Olá, meu amigo e minha amiga Gonçalense. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, Ricardo Castor. 13 mil, venho pedindo seu voto pra que a gente possa ter na Câmara de Vereadores uma pessoa comprometida por um projeto do Dima. Projeto de Mudança de São Gonçalves. O senhor nunca pediu dinheiro pra deixar de ser oposição? Não. Eu nunca pedi. Eu não quero tocar em dinheiro com você. Eu? Dinheiro. O que o vereador Castor pensa de um vereador que pede dinheiro em troca de favor? Não, acho isso um absurdo. Isso não existe. O advogado disse qual era o pedido do vereador. 30 por mês e 50 agora é pra compensar. Descansar os atrasados. O vereador Ricardo Castor é um vereador sério. Olá, meu amigo e minha amiga Gonçalense. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, Ricardo Castor. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, Ricardo Castor.